Você pode revirar o mundo Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e firme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende por que te perder Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Não falei o nome dela perto de mim Não falei porque senão eu bebo de novo Tomei um ergo com um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ebra mais que o mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Quero mandar um alô todo especial ao meu amigo Nenê Não falei o nome dela perto de mim Não falei porque senão eu bebo de novo Comente eu sei a dor e a mágoa que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ebra mais do mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco É muito longe como eu estou Hoje eu sou obrigado De ver outra vez Porque assim de cara limpa Não dá pra aguentar Veja mulher que amo Dos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Vou tomar um copo Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer E ciúme Quando a gente ama Nada melhor Que um litro de cana Remédio indicado Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não deixo outro jeito Pra arrancar do peito Parte de ilusão Esse amor Destruiu minha paz Eu estou apaixonado E amaturado Demais O que é assim de cara limpa O que é assim de cara limpa Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar Deixa mulher que amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Vou tomar um copo Pra desabafar E toda noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer Do peito Parte de ilusão Esse amor Destruiu minha paz Eu estou apaixonado Me amar curado Demais Mas eu estou apaixonado Me amar curado Demais Música 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 Eu quero mandar um abraço Todo especial O meu tecladista Gil Van Gil Música Eu quero que arrisco O meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Música Porque eu já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhes satisfaz Música Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Música Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai te escapar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Música Alô Mariana Aquele abraço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas mágoas Quando você não se sentia feliz Música Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai te escapar Você vai te escapar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai te escapar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Música 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer que tanto amei São duas horas da manhã Eu a te esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Poxa Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Oh meu amor Música Música Será que está com outro Lembra de mim Música Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Música Será que está com outro Não lembra de mim Música Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer Que tanto amei São duas horas da manhã Eu a te esperar Mas você não vem Música Dizem que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Música Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Música Oh meu amor Música Será que está com outro Não lembra de mim Música Eu nunca pensei Que eu iria Te amar tanto assim Música Será que está com outro Música Não lembra de mim Música Meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Música 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 Confesso que estou apaixonado Por uma pessoa Que eu não posso revelar Esta pessoa Que eu amo É casada Tem seu marido Sua vida E o seu lar Mesmo sabendo Que o nosso amor Tem perigo Faço tudo E não consigo Esquecer o rosto dela Até dormindo Não me canso De sonhar Nós dois No pé do altar Eu me casando Com ela Até dormindo Não me canso De sonhar Nós dois No pé do altar Eu me casando Com ela Tiro uma tarde De domingo Pra curtir Pra beber E pra brincar Fico pensando Em você Perto de mim E volto a me embriagar Tiro uma tarde Tiro uma tarde De domingo Pra curtir Pra beber E pra brincar Segundo eu volto ao trabalho E sexta eu venho te visitar Confesso que estou apaixonado Por uma pessoa Que eu não posso revelar Essa pessoa que eu amo É casada Tem seu marido Sua vida E o seu lar Mesmo sabendo Que o nosso amor Tem perigo Faço tudo E não consigo Esquecer o rosto dela Até dormindo Até dormindo Não me canso De sonhar Nós dois No pé do altar Eu me casando Com ela Até dormindo Não me canso De sonhar Nós dois No pé do altar Eu me casando Com ela Tiro uma tarde Tiro uma tarde De domingo Pra curtir Pra beber E pra brincar Fico pensando Em você Perto de mim E volto a me embriagar Tiro uma tarde De domingo Pra curtir Pra beber E pra brincar Segundo eu volto Ao trabalho E sexta eu venho Te visitar Um grande abraço Meu amigo Zé Luiz Produções Gravando tudo Tentei te conquistar Mais uma vez Mas foi inútil Tentei te dar Meu pobre coração Você não aceitou Oxe Vindo chama Do seu nome Por favor Escute amor Me diga Se você já me esqueceu Você já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro meu bem Sem você Não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro meu bem Sem você Não vou me acostumar Por favor Me acostumar Por favor Eu vou te aman Mas você Tentei te dar Me acostumar De beni Me acostumar Me acostumar E entrei Me acostumar Por favor Tentei te conquistar mais uma vez, mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração, você não aceitou Oxe, vivo chama no seu nome, por favor me escute amor Me diga se você já me esqueceu, ou se já tem um novo amor Hoje eu fico pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você não vou me acostumar Hoje eu fico pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você não vou me acostumar Te juro meu bem, sem você não vou me acostumar O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias, o silêncio me consome, tento pronunciar seu nome Você não está, fecho as condições, os casais de namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas tão de repente acabou O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias, o silêncio me consome, tento pronunciar seu nome Você não está, fecho as condições, os casais de namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Podes beber, podes fugir para onde quiser E mesmo assim lembrarás de mim aonde estiver Foi a mentira e os ciúmes sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não retime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fica aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Podes beber, podes fugir para onde quiser E mesmo assim lembrarás de mim aonde estiver Foi a mentira e os ciúmes sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não retime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fica aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu Sentirá meus lábios beijando os teus em todas as taças que você bebeu Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse braço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Música Hoje eu vou voltar de madrugada Hoje eu vou voltar de madrugada Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu ser Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse braço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Música 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 Essa vai para o estado da Bahia, Pernambuco, Piauí e todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Música 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 Não posso ver-te triste Música Porque me mata Música Meu semblante infeliz Meu doce amor Música Me causa pena o pranto Que tu derramas Música Música E se enche de angústia Meu coração Música Eu sofro mais que tudo Se te tristece Música Não quero que a incerteza Te passa a chorar Música Música E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Música Se eu morrer primeiro Tu me prometes Música Sobre o meu peito e neste Deixar cair Música Todo Todo Pranto que mostra Tua tristeza Música Para que todos saibam Do teu querer Música Se morreres primeiro Eu te prometo Música Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Música Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Música No dia em que eu saí De casa Minha mãe Me disse Filho Vem cá Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Por meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os espaços Seus Música Eu sei que ela Nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois Que cresce O filho Vira passarinho E quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe Naquele dia Me falou Do mundo Como ele é Parece Parece que ela Conhecia Cada pedra Que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Vá com Deus Que esse mundo inteiro É seu Eu sei que ela Ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois Que cresce O filho Vira passarinho E quer voar Eu bem Queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei Chorando Ao me abençoar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Essa vai para o meu querido estado do Maranhão E para todos No estúdio Juliette Produções Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Toma flor da noite Flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na urate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Sentimental eu sou E eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz E as músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrará a Cinderela De beijos mais Puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar Eu sei 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 E aí 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 E aí